Eu posso te fazer famosa, famosa Te mostrar seu tumoro, tumoro Pensei u-la-la, u-la-la Eu posso te fazer famosa, famosa Eu posso te fazer famosa Eu posso te fazer famosa Eu posso te fazer famosa, famosa Te mostrar seu tumoro, tumoro Pensei u-la-la, u-la-la Eu posso te fazer famosa, famosa Eu posso te fazer famosa, famosa Eu posso te fazer famosa, famosa Eu posso te fazer famosa, amor Agora eles sabem o que você sabe There's nowhere for you to go Vamos auditionar suas desejas With a little slap and tickle Girls, they're gonna hear the trigger As it builds up So te fazer famoso, famoso Te mostrar seu túmulo, túmulo And say uh-la-la, uh-la-la Eu posso te fazer famoso, famoso I can make you famous Famous I can make you famous I can make you famous Eu posso te fazer famoso, famoso Te mostrar seu túmulo, túmulo And say uh-la-la Say uh-la-la Yeah, I can make you Se�, Se, Se, Se Obrigado.